Boa noite, pessoal. Agora acho que já tá tudo certo com o meu som aqui, desculpa. Problemas técnicos aí acontecem, mas estamos de volta. Bom, eu sou a Letty, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do ProTalks. E, bom, como vocês sabem, o nosso programa conta com aquele apoio da Cooler Master, né? Então, antes da gente chamar o nosso convidado de hoje, eu quero dar aquele recadinho rapidinho sobre o mouse MM711, que a gente sempre fala por aqui, mas se é a sua primeira vez, vamos dar aquele recadinho de novo, é um mouse verdadeiramente inovador, faz muito mais aí por menos, tem um design de concha, cabo leve, durável e RGB. Ele pesa pouquinho, 60 gramas, o que resulta em movimentos bem rápidos pra você jogar o seu MOBA e o seu FPS. Então, se você quer mais informações, tá interessado, digita no chat exclamação Cooler Master pra ter mais informações sobre ele e outros produtos também na Cooler Master. Muito obrigada, Cooler Master, por apoiar aqui o ProTalks. Bom, agora sim, sem mais delongas, vamos então chamar aqui o nosso convidado de hoje. Ele que eu já conheci há um certo tempo, né? Já é um conhecido meu aí, das antigas dos esportes. Vicenzo Vickyatti, diretor de esportes da Van Liberty, hoje, mas já foi muito mais do que isso, a gente vai conhecer um pouco mais a história dele então. Vicenzo, seja muito bem-vindo, boa noite pra você. Boa noite, Letty, obrigado pelo convite, já fiz um pouquinho de tudo aí no cenário. Prazer estar conversando com você. Realmente, de tudo mesmo, a gente vai passar um pouquinho aqui por vários tópicos da tua carreira. Eu já quero contar pro chat que eu conheci o Vicenzo em 2018, se eu não me engano, se não me falha a memória. Quando eu comecei a cobrir o CBLOL, eu encontrava direto com ele lá na sala de imprensa, né? Na época que ele era, trabalhava pra Red. E, cara, eram encontros frequentes, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci no esportes, além dos outros jornalistas que iam cobrir lá comigo os eventos. Então, já temos aí um conhecimento de longa data. Mas vamos começar falando um pouquinho, então, dessa tua jornada, né? Essa sua história. Queria saber, já de início, por que você escolheu o jornalismo, né? E como que foi essa sua trajetória no jornalismo antes de você ingressar no esportes? Bom, acho que a questão do jornalismo vem um pouco de berço, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe são jornalistas, então não tinha muito pra onde fugir. Mas, além disso, eu sempre gostei muito de ler, eu sempre acompanhei muito o noticiário e, principalmente, eu sempre gostei muito de esporte. Então, quando eu fui chegando naquela idade de decidir o que fazer de faculdade, eu já fui pra esse lado pra justamente trabalhar com jornalismo esportivo. Fiz vestibulares, acabei passando e aí optei por realmente seguir no curso. Eu formei em 2010, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sim, eu sou bem velho. Já vai pra 11 anos de formado aí. Então, eu já trabalhei, assim que eu entrei na faculdade, eu já comecei a estagiar no site de notícias da faculdade. Aí, depois disso, fiz estágio em assessoria de imprensa. Mas o meu primeiro trampo mesmo, como jornalista, foi num site de notícias, que chamava MediaMax, ainda existe esse site lá em Campo Grande. E eu fui... comecei no jornalismo policial, que é o que a gente fala, que é o... você aprende a fazer textos rápidos, corretos, e você aprende muita coisa que na faculdade você não aprende. Aí, passando disso, fui fazendo outras matérias, cheguei a cobrir coisa política também. Fiz um pouquinho de tudo no jornal. Depois disso, eu acabei trabalhando... fui pra Goiânia, trabalhei como assessor de imprensa de uma faculdade lá de Aparecida de Goiânia. Fiquei lá por três anos, fiz minha pós por lá, em assessoria de comunicação e marketing. Voltei pra Campo Grande, trabalhei como produtor de um programa de rádio, cheguei a fazer locução, cheguei a fazer entrevista, fiz muita coisa também por lá. E acho que meu último trampo, antes de ir pro esportes, foi como assessor de imprensa, barra repórter, de uma empresa de ecoturismo. Então, eles tinham negócios agro e tinha também a questão do ecoturismo. E foi indo nisso até que eu tive a oportunidade de trabalhar de fato, de que o meu ganha-pão fosse de fato o esporte, né? Porque antes eu já fazia alguns bicos, sempre alinhado com outro trampo, mas viver o único e exclusivamente de esporte a partir de 2017 só. Bacana. A gente sabe que você gosta de Dota, né? Você começou a jogar aí, teve um histórico. Foi o seu primeiro jogo competitivo, assim, o primeiro jogo online que você jogou? Ou você já tem... você já sempre jogou? O que você jogava antes? O que te motivou? O que te fez mais próximo do cenário de esportes ou do cenário competitivo? Tá. Eu acho que o meu primeiro jogo, assim, que eu gastei mais tempo mesmo foi Ragnarok. Que eu fiz... gastei um bom tempo, fiz muita coisa. Cheguei até a nerdear bastante. Fui temporário 99, na época do Charles ainda, que era um servidor só. Aí dividi o servidor, aquela coisa toda. Mas acho que de nível competitivo mesmo foi o Dota, Dota 1 ainda. Que eu cheguei a jogar com alguns... alguns jogadores que hoje são muito importantes no cenário, como o BRTT. A gente jogava sempre contra ele, sempre foi fora de série, inclusive no Dota. E lá era aquela coisa, eu tinha um nível bom, só que não era nada de extraordinário, não era um jogador que resolvia, mas sempre fazia o meu papel de maneira proveitosa, vamos dizer assim. Só que o problema é que o Dota, na época, era aquela coisa, você jogava o final de semana inteiro, um campeonato, pra se ficasse em primeiro você ganhava 500 reais, aí você tinha que dividir entre 5, então era 100 reais, pra ficar o final de semana das 2 às 10 jogando. Então não era uma coisa muito rentável. E acho que eu perdi o timing, né, que na época o BRTT ele migrou pro LOL, e muita gente chegou a migrar junto, só que eu resolvi ficar, aí o LOL virou o que é, e o Dota acabou meio que caindo no esquecimento, né, o Dota 1. E a partir daí eu fui desanimando, e tinha acabado de entrar na faculdade também, e aí eu resolvi focar na faculdade, levar mais o Dota como um hobby. E aí, além disso, joga outros games, né, de Lan House mesmo, fui muito em Lan House, joguei Counter Strike, joguei Mu, joguei próprio Ragnarok, mas de competição mesmo, o Dota. Bacana. Você já acompanhava campeonatos, assim, direto, de outras coisas fora o Dota também, e como que foi esse seu primeiro, essa sua maior proximidade com o cenário de esportes, pra você pensar, pô, eu quero talvez ingressar nisso aí? Então, eu sempre, como eu sempre competia, eu sempre tava assistindo outros campeonatos, né, campeonatos de fora, na época tinha o Meet Your Makers, né, o MIM, que era um time muito forte, então a gente sempre ficava ligado nisso. Eu cheguei a jogar uma SWC aqui em São Paulo, de Dota, em 2006, acho que 2006, que era uma classificatória, quem ganhasse ia pra San José, na Califórnia, acho que meu time foi em quarto ou quinto, alguma coisa assim. E aí, inclusive, acho que eu não lembro se foi o BRTT que acabou indo pra esse Mundial de Dota, mas, a partir daí, eu sempre fiquei muito inteirado, e quando eu larguei o profissional, vamos dizer assim, eu sempre ficava pensando, pô, como que eu posso unir a minha profissão, que eu tô estudando agora, mais uma coisa que eu gosto. E aí que surgiu a vontade de começar a escrever sobre o esporte eletrônico. Aí você, me corrija se estiver errada, mas sua primeira experiência foi como editor-chefe no Mais Esportes, né? Como que foi essa época e ter esse contato com o cenário através de jornalismo, isso te ajudou no seu futuro depois? Tá. A minha primeira experiência, de fato, foi no Mais CNB, no Instinto Mais CNB, que eu fui, acho que eu lembro que eu fui falar com o Gabriel Oliveira, o Supremo, que eu fui simplesmente encher o saco, né? Eu ia falar, escuta, quero, sou jornalista, gosto de esportes, mas quero aprender, quero escrever. E aí ele me deu uma oportunidade pra escrever alguns textos, só que era tudo sobre LOL. Então, como eu não entendia nada, ficou bem difícil. Então, aí eu acabei meio que deixando de lado. e o que me deu um estalo pra tentar de novo foi, inclusive, acho que pouca gente sabe dessa história, que é o... eu voltei, de fato, no Mais Esportes, quando ele surgiu, né? Na primeira, quando ele surgiu, o dono do site era o Toboco. E aí ele criou, ele fez um post na página do Facebook dele falando, ah, jornalistas e acadêmicos de jornalismo que têm interesse em trabalhar com esportes, mandem um e-mail pra esse e-mail aqui. E aí, que tinha que ser de São Paulo ainda, tava no post. Bom, eu era... morava em Campo Grande, ou não, eu já tinha, eu mandei e-mail mesmo assim. E na época, quando me responderam, falaram, ah, a gente quer que você faça um texto-teste de... sobre a final do... do CBLOL do Allianz Parque, que era da PNTZ, aquela coisa toda. E... como na época eu trabalhava em jornal já, eu fiz o texto, sei lá, acho que em 10 minutos. texto, fiz título, sugestão... aí pegava uma foto, sugestão de fotos, sugestão de legenda, contextualizei a parada do CBLOL ser no Allianz, e isso possibilitaria a primeira taça a ser levantada no Allianz, era de esportes. E assim que eu mandei o texto, deu cinco minutos e me responderam, ah, é isso mesmo que a gente quer, e... se você quiser, você já tá dentro. E aí eu respondi, então, só tem um problema, eu moro em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Aí a pessoa virou e falou, ah, tá, nesse primeiro momento não tem problema, mas caso dando bom, a gente vai precisar de você aqui. E, beleza, aí montou o site, e acho que eu era o único formado na primeira leva do Mais Esportes. E aí, logo eu fui meio que abraçando todo mundo, né, pra orientar, como eu já tinha mais experiência que os outros, eu fui ensinando. Inclusive, curiosidade, o Roque, Roque Marques, monstro do CS, do jornalista de CS, começou comigo no Mais Esportes, a gente bateu muita cabeça no começo, porque ele não entendia que eu tava tentando ajudar, então eu era muito crica e bem exigente nesse sentido. E, felizmente, deu tudo certo, e hoje ele é o que é, e a gente tem uma gratidão muito grande estar no TCC dele como um agradecimento pra mim, então é uma parada que me marcou bastante, mas, tirando isso, aí rolou essa parada toda, assumi como editor-chefe, eu entrei como redator, aí assumi como editor-chefe, por causa dessa experiência que eu tinha, depois de dois meses eu tava como editor-chefe já, aí foi rolando o tempo, o Toboco precisou encerrar as atividades do site, só que nisso eu fazia muito contato com o dono de org, com o jogador, e todo o dono de org que eu ia falar, eu falava, cara, a sua assessoria de imprensa é muito ruim, me contrata que eu falo melhor. Porque as assessorias, algumas assessorias ainda são bem ruins hoje, imagina em 2016. Então, e aí ficava nisso, até que um cara, um dia me chamou, ele ia falar, olha, o Mais Esportes ele vai ser comprado, ele vai se unir ao Law News, do Eric, né, e a gente quer um editor-chefe pra vir pra São Paulo. Falei, tá, quando é que vocês querem que eu vá? Amanhã? Ele, não, mas semana que vem eu preciso estar aqui pra gente conversar. E acabou dando tudo muito certo, porque nessa semana eu entrei de férias do meu trabalho tradicional, então, tipo, tudo conspirou pra eu poder ir pra São Paulo, ficar um tempo ali, sempre, sem perder nada, sem nenhum tipo de prejuízo no meu trabalho, e aí foram acertadas algumas coisas e deu um mês e eu tava morando em São Paulo pra tocar o projeto com o editor-chefe do Mais Esportes, essa nova fase aí do Mais Esportes. Essa info do Mais Esportes, do Toboco, cara, eu acho que pouca gente sabe disso, eu já sabia disso, né, o projeto inicial, né, mas é algo realmente muito curioso, mas é verdade, é realmente, esse começo foi conturbado, depois virou aí, hoje o Eric, né, a grande cabeça aí do Mais Esportes, né, que, pra quem não sabe também, você é bastante amigo do Eric, né, vocês têm uma relação muito próxima, até hoje vocês são bem próximos, apesar de você ter saído do Mais já tem um tempinho? Sim, assim, obviamente que a gente era muito mais próximo, né, mas a gente tem uma amizade bem legal, até porque a gente morou junto, né, na época do Mais Esportes. Ah, é? É, a gente, o escritório do Mais Esportes era num apartamento ali na Zona Norte, perto do Tucuruvi, e a gente chegou a morar junto. Então, era aquela coisa, a minha família, por um tempo, em São Paulo, foi o Eric, a gente trocava muita ideia, felizmente o Mais Esportes, assim, que eu assumi, e que a gente começou a trabalhar junto, deu um boom muito grande no site, a gente conseguiu incomodar, e muito, durante muito tempo, a gente foi o principal site aí de notícias, né, de esportes, porque o Law News, ele era focado só no Law, e quando eu cheguei, o meu objetivo era conseguir abrir as portas do Mais Esportes para outras modalidades. Então, a gente começou a cobrir CS, começou a cobrir Dota, começou a cobrir Crossfire, a gente cobrou de tudo, e felizmente acabou dando muito certo. Hoje em dia, eu e o Eric, a gente ainda conversa, tipo, mas muito pouco, mas ainda tenho um carinho muito grande por ele, porque foi um cara que me abriu portas aqui em São Paulo, fez com que eu saísse de Campo Grande, Maturoso do Sul, para viver do sonho aqui em São Paulo. Que legal essa história. Bom, aí, na sequência, você já começou um pouco da tua transição aí para manager, né, você entrou na equipe da Red Kennets, e deixou o jornalismo aí para uma área um pouco mais administrativa, mas eu já queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né, primeiro, como que foi essa transição, então, de jornalista, né, para manager de uma equipe, e o que que você acredita que o jornalismo te trouxe, né, em que que ele ajudou você nessa nova função? Tá, a minha história como manager, ela começa em final de 2017, que na época a Red Kennets estava para anunciar a parceria com o Corinthians, e o dono da Red me procurou para fazer um freelancer, né, para eles, para cuidar da assessoria de imprensa desse evento, de estar organizando comissão de imprensa, de fazer release, aquela coisa toda, e quando ele fez a proposta, ela, em termos financeiros, era melhor do que eu recebia no Mais Esportes, para fazer o freelancer, e aí eu fui falar com o Eric, falei, olha, Eric, é um dinheiro legal, é mais do que eu recebo aqui, e eu queria fazer, queria muito fazer, então, aí no que ele falou que era ok, eu me afastei do Mais Esportes por duas semanas, para não ter nenhum conflito ético, né, que eu ia estar recebendo informação da Red Kennets Corinthians, e era editor-chefe de um site, então não ia pegar muito bem, então eu pedi esse afastamento, ele me liberou, e acabou dando tudo certo, fiz o trampo, quando eu entreguei o trabalho, no domingo, na segunda de manhã, o Corradini me liga, vira ele falando, e eu tomei até um susto, né, porque tinha acabado, teoricamente, o freelo, aí ele, então, a gente abriu vaga de manager aqui, o cara que, que era manager que vai sair, e a gente queria te trazer para ser manager, e assessor de imprensa, aí eu falei, pô, tá, e questão de grana, ah, é tanto, que era, tipo, bem mais do que eu ganhava no Mais Esportes, aí eu fui falar com o Eric, olha, Eric, recebeu essa proposta, o que dá para fazer? Ah, a gente não consegue cobrir, aí eu falei, bom, então, obrigado pela oportunidade, vou seguir nesse, nesse novo desafio aí, e quando eu conversei com o Corradini, eu falei, olha, eu nunca fui manager, eu preciso saber o que faz, então no começo eu vou dar muita cabeçada, mas eu aprendo rápido, e aí no final de 2017, eu comecei a fazer o trampo mesmo, e aí a pergunta, né, do que que a minha carreira como jornalista, influencia, eu acho que a questão de eu conseguir me comunicar bem, com os jogadores, com a direção, me ajudou bastante, e também ao mesmo tempo foi meio que complicado, porque os meninos da Red já me conheciam como jornalista, então eu tinha que ganhar a confiança deles, de que eu não ia mais vazar as coisas, e se insegurar as informações agora, então, no começo eles olhavam assim, mas isso passou muito rápido, e a questão do trampo de manager, eu consegui aprender rápido, o momento que eu ficava mais desesperado, era quando eu tinha que mandar as documentações para a Riot, porque naquela época, eu tinha acompanhado de perto, aquele caso da Bigodes, do menos 16, eu falei, cara, não posso, isso não pode ser o meu, isso não pode acontecer comigo, então era o momento que eu ficava mais tenso, mas, consegui ir tirando de letra aí, essa parte de manager, e, acabei ficando três anos aí na rede. Só para, para quem de repente está acompanhando, e quer entender um pouco mais, às vezes as pessoas que estão de fora, não sabem muito bem, né, diferenciar, qual que você diria que é a principal função de um manager, numa equipe? cara, a principal função é, primeiro, você ser um cara extremamente organizado, com questão de rotina, organizar a rotina, ajudar o treinador, ajudar o próprio jogador com essa rotina, e, ser o elo de ligação, né, entre a organização e os jogadores, ao mesmo tempo que você tem que ser parceiro dos caras, eles têm que entender que, se acontecer alguma coisa grave, ou alguma coisa que, que seja contrário aos interesses da organização, eu tenho que acabar reportando para a direção, então você está numa linha muito tênue ali, né, entre ser o parceiro e ser o amigo, e ser o cara profissional que vai estar puxando a orelha, e vai estar, às vezes, dedurando alguma coisa que aconteceu para a diretoria, então acho que o principal ponto é, é você conseguir mesclar bem, mostrar para os meninos que você pode ser amigo deles, só que você não vai fechar os olhos para situações que possam complicar o seu trabalho como manager. Justo, deve ser realmente algo ali muito difícil, né, de você mensurar todas as partes, você lidar, mas você conseguiu se virar aí muito bem de alguém que não tinha experiência na área. Falando agora um pouco, então, desse período na Red, né, queria que você contasse um pouco para a gente como que foi esse período, você ficou lá por três anos, né, como que foi esse período, então, na Red, e na sequência, se você quiser comentar um pouquinho também essa questão da parceria da Red com o Corinthians, né, porque você é o torcedor do Palmeiras, queria saber como que foi para vocês aí também. Olha, isso foi bem complicado, inclusive, meus amigos me zoam até hoje, participação especial do meu cachorro dormindo aqui no canto, eles me zoam até hoje, porque teve alguns momentos com o time que eu estava vestido com o uniforme do Corinthians, né, então, eles me mandam essa foto, o próprio Roque me zoa muito com essa foto até hoje, mas uma coisa que, e eu até brincava, falava, pô, é que o Corinthians tem tem tanta gente ruim que eles estão tendo que contratar um palmeirense para fazer o serviço certo, né, obviamente que uma brincadeira, mas era muito difícil ter que me segurar em rede social, principalmente quando tinha Palmeiras e Corinthians, eu cheguei aí num jogo, num jogo do Palmeiras, em Bragança, cheguei aí com os amigos meus, com camisa, falei, putz, eu não posso postar nada, é tão abrigo de raro do Corretini, falei, mano, você está louco, você está postando foto, eu tive que apagar um monte de tweets xingando o Corinthians, tive que excluir foto minha com camisa do Palmeiras, mas ao mesmo tempo foi tudo muito profissional, só que foi uma parceria muito breve, durou tipo três meses, então, graças a Deus, eu tive pouco tempo de Corinthians na minha vida. E esse período na Red, como que você avalia? Cara, foi um período de crescimento, assim, como pessoa, como profissional, aprendi muita coisa, errei muito, acertei muito, fiz, consegui fazer muitas amizades com jogadores, com caras que, na época, eu via só pela, pela internet, e consegui ser amigo dos caras, trocar ideia, e estar ali brincando com eles, então, acho que muito, um período de aprendizado que eu posso classificar, e de muito trabalho, porque o manager, ele acaba sendo um pouco de tudo, desde pai de menino mais novo, amigo, psicólogo, você faz tudo, basicamente tudo, e você está ali para facilitar a vida deles, e ao mesmo tempo, facilitar a vida da organização, não cometer nenhum tipo de erro, que possa custar alguma coisa, infelizmente, chegou um momento na rede que eu estava cuidando de 45 jogadores, sozinho, então, trabalhei com o LoL, trabalhei com o LoL Academy, CS, CS Academy, PUBG, PUBG Mobile, Free Fire, eu trabalhei de longe, mas cheguei a acompanhar um pouco também, Hearthstone, então, trabalhei com um pouco de tudo ali, então, foi uma experiência bem gratificante. Falando agora um pouquinho de momentos aí, a Hearth teve um time de LoL, que foi realmente muito grande, chegou a vencer o split do CBLOL, mas também teve alguns períodos aí de conturbação, o rebaixamento no segundo split de 2018, e o circuito desafiante de 2019, queria que você comentasse um pouquinho desse período aí, como que foi para você vivenciar essa questão do rebaixamento, e na sequência, essa tentativa de reconstrução, que foi montada para jogar o desafiante, na época era desafiante o G Academy, desafiante. Bom, o time que caiu foi, tipo, era, foi uma sucessão de erros, vamos dizer assim, mas, é importante lembrar que no split anterior, que a gente caiu, a gente ficou em terceiro no CBLOL, que foi até uma semifinal épica contra a Cade, que foi 3x2, que o Sky chegou a jogar muito bem, era Skywing, dos coreanos, que a gente tinha, e em 2000, e aí no split seguinte, a gente fez opções por contratar o Lupe, que tinha acabado de cair com a Pen, a gente trouxe ele para a Red, e faltando, acho que, dois dias para a janela acabar, o Ingrid fala que ele não ia voltar para o Jornal de Saúde, e para quem está no meio, é muito difícil trazer um coreano sozinho para o Brasil, até por questões de adaptação, aquela coisa toda, então, a gente acabou chegando no nome do Chaser, e o entrosamento dele com o Sky não foi dos melhores, o que acabou acarretando em problemas para a gente, e acabou dando muito ruim, nesse sentido, e aí foi, juntou isso, juntou o time jogando abaixo, e aí a gente acabou caindo, é um sentimento muito ruim, um sentimento muito merda, eu como manager, por mais que eu não jogasse, eu senti muito, tipo, eu chorei muito naquele dia, porque fiquei muito puto, eu sou muito competitivo, e mesmo não estando ali, não podendo fazer nada, a gente está acompanhando tudo muito de perto, então, foi bem triste, e aí o pensamento foi de reconstrução, e aí a gente acabou falhando nas vezes de tentar subir de novo, a gente montou times que no papel eram muito bons, e com grandes nomes, e acabou dando errado também, é aquela coisa que quando não é para ser, não é para ser, mas logo depois que eu saí da rede, que a diretoria finalmente apostou na Academy, que eram os meninos que eu trabalhei, por exemplo, o Avenger, ele chegou na GH com 15 anos, então eu acompanhei ele, desde ter que acordar ele para ir para a escola, da mãe dele mandar mensagem para mim no WhatsApp, para saber do filho dela, e eles subiram com essa line, então, eu sinto que o meu trabalho está presente ali nesse acesso, e aí depois disso, os meninos acabaram crescendo muito, a Aegis, foi uma peça muito fundamental nessa última campanha da Rede, é um menino muito bom, um menino muito esforçado, o próprio Guigo, que também veio na mesma leva do Avenger, com 15 anos, inclusive, a mãe do Guigo era a que mais me enchia, ela me ligava tipo 7 da manhã, meu filho não foi para a escola, e aí eu acordava, porque a pior coisa que você faz é me acordar, e aí, o que aconteceu, eu acordava cedo, para acordar os meninos, para eles irem para a escola, eles saiam da GH, eu voltava a dormir, e aí dava tipo 10, 15 minutos, o homem dele me ligava, ah, o Guigo não foi para a escola, aí eu queria, sei lá, mas, felizmente, acabou dando tudo certo, os meninos estão muito bem hoje. Puxando um pouco desse gancho, você que viveu esse período todo lá de perto, pôde ver tudo isso, qual que você acha, qual que você acredita que seja a maior falha das organizações, quando montam um projeto de reestrutura, você acha que existe uma questão de imediatismo nas organizações, de querer o resultado rápido, e aí priorizar algo que não seria o ideal, vamos dizer assim? Olha, eu acho que depende muito de organização para organização, obviamente, quando você está numa rede que tinha acabado de ser campeã em 2017, faz um split que você é terceiro, aí você cai, obviamente que todo mundo espera que o time bata no circuitão e volte, e quando isso acaba não acontecendo, isso é muito grave, vamos dizer assim, e aí vai muito da questão de planejamento, por exemplo, a rede tentou de todas as formas, contratar gente consagrada no cenário, dar oportunidade para gente que não tinha um nome tão grande, e tudo acabou dando muito errado, então, eu acho que sim, existe a cultura do imediatismo no esporte, mas se você parar para pensar e para analisar, os times que mais deram resultado são times que apostaram na continuidade do trabalho, um exemplo disso é a própria Fúria, que começou lá em Uberlândia, com um projeto pequeno, entre aspas, obviamente com um aporte muito grande de pessoas com grana, e com uma mentalidade legal de competição, e hoje os caras estão onde estão tendo mudado muito pouco, a gente sabe que o Spaka estava naquele time inicial, que acabou saindo, o Guerri também estava, hoje é coach, então, a base daquele time hoje está lá fora, e está fazendo um trabalho absurdo no exterior. Justo. São realmente muitas variáveis para considerar, mas essa reestrutura, normalmente, você plantar semente, pode garantir no futuro que você vai colher, com certeza. Em esse ponto, inclusive, a Red hoje está colhendo, porque o time está muito bem. Falando agora, um pouco da tua atuação como coach no CSGO, na época que você ainda estava na Red Canis, queria saber como foi essa experiência, de conduzir, guiar os meninos do CSGO, inclusive você chegou a ser vice-campeão no circuito clutch, então como foi esse período? Bom, sendo extremamente transparente, eu fui coach por conta de um erro nosso, que é assim, o que aconteceu? A gente estava para anunciar o FNX, a gente tinha acabado de anunciar o NAC, e aí surgiu a oportunidade de ter o FNX, e a gente conseguiu segurar da imprensa, então a gente estava segurando até o último momento, para mandar a nossa lista para a BBL, que na época era quem organizava o circuito clutch, e aí o que acontecia? A gente chegou num ponto, que a gente mandou de última hora, para justamente não vazar, e quando a gente mandou, a gente fez o nosso anúncio do FNX, aí beleza, anunciamos, deu, sei lá, 15 minutos, o XRM me mandou uma mensagem, tá, mas e o coach? A gente, pô, mas tem que mandar o coach hoje? Ele tem, tem que mandar o coach hoje, a gente, me dá meia hora aí, a gente já tentou com outros coaches, que estavam em outros times, fazer proposta, aquela coisa toda, mas acabou não rolando, e aí a organização virou e falou, bom, Vicenzo, parabéns, você é o novo coach do CSGO, é assim, o negócio caiu no meu colo, eu assistia CS, acompanhava muito, mas o time tinha, na QFNX, dois caras campeões do mundo, monstros do cenário, o que eu vou ensinar para esses caras? Nada, sabe, a pessoa não permite nada, então o meu papel ali, como coach, era mais de, de organizar treino, às vezes ouvir um pouco de comunicação, de conseguir entender melhor para eles, de falar, ó, guys, é muita bagunça, como vocês estão falando, fala tudo, a galera tudo muito junta, e fazer mais um papel motivacional e facilitador para eles, então, é, posso falar de que sou vice-campeão do clutch, mas a parcela como coach mesmo, sendo bem sincero, é muito, é muito, pouca do que eu contribuir, taticamente, aquela coisa toda, agora, no operacional, de ter marcado treino, de ter ajudado, aí eu posso ter contribuído, sim, mas a nível de, ah, o Vicenço foi fundamental, não, vamos com calma. Que isso, o Vicenço faz tudo nesse time, o Vicenço fez tudo na rede, vamos falar agora também sobre, né, você já comentou, já, já citou um pouquinho, rapidinho aí, sobre ter sido assessor de imprensa na rede, mas, você já mencionou que, né, fez de tudo, então, você com certeza apoiava bastante a rede nesse aspecto de relações públicas, né, de trabalhar como assessor de imprensa. Agora, uma pergunta, imagino que seja uma curiosidade de muitas pessoas, porque são até coisas bem próximas, mas, você acha que todo bom manager, tem que ter um pouco de relações públicas? Olha, eu não digo de relações públicas, mas eu acho que ele tem que ter um bom relacionamento com os jornalistas, porque, como você mesma falou no início do programa, eu fazer a questão de ir para a sala de imprensa, para conversar com todo mundo, para, tipo, olha, estou aqui, se eu puder ajudar em alguma coisa, justamente, para eu ter um relacionamento legal com os profissionais da imprensa, que fazem o show acontecer. A imprensa, hoje, ela é, hoje não, sempre foi extremamente muito necessária, para tudo. Então, eu tendo um bom relacionamento, eu consigo ter um jogo de cintura, para se, sei lá, sair um furo nosso, o, sei lá, você descobriu um furo nosso. Eu consigo chegar e falar, Let, se você soltar isso agora, tipo, vai ser o trabalho legal, só que vai prejudicar um anúncio nosso com um patrocinador X. Você consegue segurar a notícia? Pô, Vicenzo, eu não consigo, porque é muito importante para mim, vai ser um negócio que vai dar muito hype para mim, eu vou publicar. Beleza, você vai perguntar para mim qual que é o meu posicionamento, a gente não declara especulações ou alguma coisa parecida. E ao mesmo tempo, que se você puder falar, pô, tá, mas o que a gente pode fazer? Falei, ah, negocio uma exclusiva aqui para você, eu consigo te auxiliar em alguma outra coisa, então, muito questão de jogo de cintura. E aí, aproveitando o tópico, coisa que hoje a gente vê no cenário, que eu vejo cada coisa que me dá vontade de gritar, porque a gente vê assessoria de imprensa desmentindo jornalista, sendo que a parada é real, sabe, você não precisa fazer isso, sabe, você pode simplesmente virar e falar, olha, não comenta a especulação, você não está afirmando, você não está negando, você está dando um posicionamento. Agora, você chegar e falar para o jornalista, a sua informação está errada, sendo que ela é verdade, para mim, é ser desleal com o trabalho do cara. Então, são coisas que, são pequenas coisas que você pode mudar, e você faz isso com o jornalista, de virar e falar, a sua informação está errada, e ela se confirma depois, é uma situação bem chata, e eu asseguro você que o jornalista, ele vai ficar meio puto, e não é uma das melhores coisas, ter a imprensa contra você, não. É, você que já esteve, dos dois lados da moeda, já foi do jornalista, é jornalista no caso, mas hoje não trabalha com o jornalismo em si, está em uma outra posição, você realmente sabe, você entende como é os dois lados, isso é muito legal, mas sobre essa questão de leaks, qual que você acha que é a maior falha das organizações? Você acha que as organizações, elas não conseguem entender o papel da imprensa no esporte? Eu tenho certeza que a maioria das organizações não entende. O que a gente vê de organização, tentando desacreditar jornalista no Twitter, é uma coisa absurda, sabe? E pode ter certeza que toda vez que desacreditam do cara, a informação se concretiza uma semana depois, no mais tardar, sabe? Então, é o que eu falei, você não precisa confirmar a parada para o cara, mas você ir lá para a imprensa, jogar toda uma torcida contra o trabalho de jornalista, é de uma deslealdade absurda. E falando desse tópico, eu sinceramente, por exemplo, o caso Hit, quando a gente contratou ele, vazou a informação. E aí o repórter ia falar comigo, olha, a gente está sabendo, o que você quer falar? Eu falei, bom, o que você quer fazer? Aí foi a mesma coisa, ah, não, eu vou publicar porque é importante, tá bom, se você não publicar, eu te dou exclusivo com o cara. O jornalista foi extremamente sincero comigo e falou, Vicenzo, para mim, o furo vale mais que a exclusiva. Eu falei, beleza. Então, o meu posicionamento é, não irei comentar especulação. E foi o que acabou acontecendo. Ele publicou a matéria, estava lá o nosso posicionamento, dizendo nem que sim, nem que não, e depois a gente acabou anunciando. Mas é o que eu falei, a gente vê algumas atitudes nas redes sociais, vindo de pessoas que estão no cenário há algum tempo, que, velho, é impressionante, sabe? Não dá para entender, não dá para... Parece que tem pessoas... Parece que a imprensa é inimiga, né? Não, tem pessoas que colocam a imprensa, falam que o trabalho da imprensa está errado em vazar uma informação. Gente, é o trabalho do jornalista, cara. Se você não quer que vaze, coloque NDA para a galera que está envolvida em negociação assinar, para você, pelo menos, identificar de onde vazou. Agora, se as pessoas da sua organização não conseguem controlar a boca delas, ou o próprio player envolvido acaba comentando com um amigo e isso acaba vazando, isso não é um problema do jornalista. Tipo, mérito total do jornalista que chegou essa informação nele. Agora, você ir lá e virar e falar, pô, o anúncio do... O furo estraga o hype do meu anúncio. Bom, o problema é seu, sabe? Tipo, se estragou o hype do seu anúncio é porque alguém falou demais. E acabou. Não tem muito o que fazer. Eu acho que precisa ter uma pessoa de mídia em cada time para estar trabalhando de uma maneira legal, estar entendendo o papel do jornalista, o que ele pode fazer, como o jornalista pode ser útil. Porque você ir atrás, mandar release para o cara, ô, dá uma força aí para mim. E o jornalista vai fazer. Agora, quando acontece isso, você jogar contra, aí é sacanagem. É uma questão delicada, mas ele mexe. A gente vê essa polêmica no Twitter, o pessoal aí entrando em uma discussão, né? Os jornalistas, acredito que com razão, né? Claro, ficam chateados, porque quando vem uma questão dessa do cara... O jornalista publica o furo, aí o cara desmente, né? Fica feio para o jornalista. Óbvio. Porque parece que ele é um mentiroso, está inventando, tirou informação, não sei de onde. Quando uma semana depois, o que acontece? Acontece o que o cara estava falando e aí, vamos dizer assim, as pessoas, a comunidade, já muita gente já não lembra mais, né? Porque crucificou o cara e já está... Mas e aí, né? E aí fica uma situação, fica uma saia justa, na verdade. E nisso, você não sabe o que você fez com a carreira do cara, sabe? Sim. Por exemplo, você joga pessoas grandes. Por exemplo, um exemplo recente. O Koga, que é um monstro do Free Fire, ele anunciou que o BAC estava saindo da Loud. Aí falaram não, que não vai sair, que não sei o quê. E nisso, como o Free Fire move multidões, o hate que ele tomou, depois que grandes influenciadores do cenário foram falar que ele não era confiável, detalhe, sendo que ele acertou tudo que ele cravou na janela de transferência. O cara faz isso, ele joga a fanbase dele contra o cara, pô, a vida do cara virou um inferno, sabe? Ah, mentiroso, fala bosta, não, 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 não. E aí depois a notícia se concretiza. O mesmo cara que falou que o cara não era confiável, ele vai se retratar? Não vai, não. Então aí, pra mim, é uma covardia muito grande, sabe? Pra você, vai lá, não, não é, não é, não é. E aí se concretiza, aí você, tudo que você fez, você só fica quieto e não fala nada. Então se você quer desacreditar o jornalista, no mínimo, se se concretizar o que ele falou, pelo menos ele fala, pô, o cara acertou, o cara é foda, sabe? Então, tipo, se você não quer fazer isso, só não fala nada, sabe? Cuida do seu, o cara cuida do trampo dele, e é isso aí. Teve algo que eu, uma vez eu acho que eu acredito que perguntei pro Akari quando ele veio aqui, mas acho que vale a mesma questão pra você, que algo que dizem muito é pra, que as organizações não querem que as informações vazem, né, porque às vezes esse tipo de coisa pode prejudicar, você também já citou um pouquinho sobre isso, mas prejudicar relações com patrocinadores, né, coisas aí em volta disso. O quanto disso é realmente real, assim, existem coisas que abalam negociações, que existem furos que podem abalar por completo uma contratação? Olha, eu acho que pode prejudicar algum tipo de anúncio envolvendo patrocinador, se a gente for ver o exemplo do futebol, às vezes acontece de uma negociação vazar, e aí o empresário do jogador tentar valorizar ainda mais o passo do cara, tentar ganhar mais grana, ou, e às vezes o interesse vazado de um jogador, outro time entra na jogada e acaba contratando, pode acontecer? Pode acontecer, mas eu acho que no esporte ainda não acontece no nível que acontece em outras modalidades. Eu não vou cravar e falar não, isso aí não tem nada a ver, mas eu também não vou virar e falar que atrapalha pra caramba, sabe? Então, eu acho que é um ponto sensível que é o que eu falei, pode ser evitado com as pessoas assinando um NDA e vazou, aí você, por exemplo, vamos dizer que eu tô na Havan e eu vou contratar o Tens pra cá. Vou fazer uma baita de uma negociação e você é responsável pela carreira do Tens, eu sou responsável pela Havan e as pessoas que precisam ficar sabendo disso, eu, você e o Tens e obviamente minha diretoria. Então, quem estiver envolvido diretamente na negociação, assina o NDA, se eu não vazei, você não vazou e o Tens não vazou, pra ninguém, obviamente, a parada vai ficar em off. Agora, se você sai falando pra todo mundo, cara, uma hora vai vazar, sabe, não tem o que fazer. Então, eu acho que é muito mais o cuidado que as organizações precisam ter pra segurar esse tipo de informação. Inclusive, tem vários exemplos, por exemplo, a questão da FNX, na rede, a gente conseguiu segurar, que é um cara que é extremamente midiático, a gente conseguiu segurar. Acho que a Vorax, inclusive, conseguiu segurar bastante notícia disso, de negociação na última janela de transferência do LOL. Então, acho que é questão de se aprender e ver como fazer da melhor forma pra isso não acabar acontecendo. Tem uma outra situação que também me gera um pouco de curiosidade, que é, já aconteceu, eu acho, algumas vezes, algumas poucas vezes que eu vi, pelo menos, do jogador, ele vai sair do time, né, e aí aparece uma notícia do tipo, ah, fulano vai sair da headcan, sei lá, fulano vai sair da fúria, fulano vai sair da van, e aí o jogador meio que demonstra uma surpresa, ou discorda, diz que não, mas não estou sabendo, né, esse tipo de situação, como você vê isso, eu já vi gente problematizando o lado do mensageiro, do jornalista que publicou isso, eu já vi gente problematizando a questão de, pô, mas como assim, às vezes o jogador sai, às vezes ele não sai, né, aí uma questão de se o furo está certo ou não, whatever, mas assim, como que você vê essa questão de, para o jogador dele não, eventualmente ele não está sabendo que ele vai sair? Então, pela experiência que eu tenho, o jogador não saber que ele vai sair é muito difícil, o que pode acontecer é, por exemplo, sei lá, a organização decide que ele não está nos planos, mas aí é uma conversa que você tem com o jogador, você fala, você não está nos planos para a temporada, a gente vai te colocar a venda, a gente vai te liberar do contrato, aí, é o que dá para fazer, agora, o jogador não saber, tipo, pego de surpresa que ele não vai ficar, eu acho bem, bem difícil, o que pode acontecer muito, às vezes, um jogador, um cara virar e falar, um jornalista publicar uma parada e dar uma informação errada, por exemplo, hoje eu até brinco com as pessoas que foram responsáveis por isso, na época da Red, a gente estava reformulando o time para o circuitão e tal, e falaram, um site cravou, o Dinkedo vai jogar na Red Candid's, e a gente, tipo, a gente tinha conversado com ele para entender valores, princípios de negociação, se tem interesse, qual a sua pretensão salarial, aquela coisa toda, só que nem perto de fechar o negócio, e ele foi lá e cravou, e eu, como assessor, eu sempre tentei ajudar muito o jornalista em off, porque, por exemplo, o cara chega para mim e fala, ah, eu tenho essa informação, eu vou publicar, eu sempre tentei, quem está falando aqui é o Vicenzo Jornalista, não é o Vicenzo da Red, Vicenzo da Havan, sua informação está errada, e aí, eu não sei se o cara não acreditava em mim, porque acho que ele pensava que eu estava só tentando tirar ele da jogada, só que todas as vezes que eu falei, sua informação está errada, ela realmente estava errada, então, vai muito também da postura do jornalista, quando o jornalista crava a parada, aí, se não acontecer, aí ele vai tomar hate, agora, tem muito, muito cara que fala, por exemplo, o Dinkedo foi sondado pela Red Cannabis, não é uma informação errada, e também não é uma informação muito grande, vamos dizer assim, não é uma parada que você está confirmando, sim, então, mas é o que eu falei, eu acho que essa parada do jogador não saber que ele vai sair do time, eu acho bem improvável, mas acontece em casos que às vezes ele não sabe que ele foi, pensando, acho que não tem, não tem nem como ele não saber que ele está sendo oferecido, colocado à venda, porque normalmente é uma conversa com o jogador, e aí o jogador opina, ah, mas eu não quero, por exemplo, na época que tinha Série A e Série B, ah, eu só quero ir para o time de Série A, então, tipo, eu não quero nem ouvir propostas de quem está no circuitão, hoje deve ser a mesma coisa, por exemplo, um jogador X, ah, eu não jogo Academy, meu interesse é só em jogar no CBLOL, e aí você não tem proposta, aí que vai ver o que vai acontecer com o contrato do cara, ele vai continuar na organização só treinando, com uma reserva, aí é questão que varia de contrato para contrato. Justo, era uma curiosidade de estar respondida aí, então, muito improvável, eu não sabia que vai sair, rapaziada, fiquem de olho aí, porque se pintar uma surpresa, é estranho. Bom, você saiu então da Red Canids, né, queria que você comentasse um pouco como que foi essa saída, e na sequência, você foi inserido no projeto da Loading, no projeto do programa de estreia, que, como que era o nome mesmo? Metagaming. Metagaming, né, inclusive eu cheguei a fazer uma participação lá no Metagaming, graças ao convite do Vicenzo, mas queria que você falasse um pouquinho como que foi a transição aí, a saída, no caso da Red Canids, para entrar no projeto da Loading, e falar um pouquinho do porquê que não funcionou, não foi para frente. Tá, basicamente, em abril do ano passado, a Red Canids optou por me demitir, por alguns motivos que até hoje não são muito claros para mim, mas, tudo certo, a opção da empresa, e a gente tem que acatar, não tem muito o que fazer. Depois disso, logo depois que eu fiquei desempregado, alguns times vieram falar comigo, o problema é que foi um time muito ruim, porque assim que eu saí, tinha acabado de fechar a janela de CBLOL, essas paradas, então, tipo, os times estavam praticamente todos fechados, e aí surgiu um convite da Soberano, na época, para eu assumir lá e ajudar eles, que era uma organização nova, fui para lá, fiquei dois meses lá, e aí surgiu esse projeto da Loading, que me chamaram para ser editor-chefe de esportes da Loading, que é um canal de TV aberta, para voltar para o jornalismo e tudo mais. A proposta salarial era muito superior ao que eu recebia na Soberano, conversei com os caras, falei, gente, não tem como eu falar não, e acabei indo para lá, encabeçando o projeto, e comecei a montar equipe, então, consegui montar uma baita de uma equipe com nomes consagrados de cenário, Xande Teixeira, Bárbara Gutierrez, Gabriel Oliveira, o próprio Koga, eu trouxe ele, saiu do MySport para trabalhar comigo, então, a gente montou um time bem legal, e a gente fez um programa de estreia absurdo, a gente pegou o Trading Topics no Twitter, levamos convidados super especiais, teve até o Qualy no programa de estreia, então, a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal, mesmo com muita dificuldade, dificuldade ali, e aí, por conta de, como que eu vou te dizer isso, mas, diferenças editoriais, vamos dizer assim, eu fui desligado do projeto, depois de dois programas, o primeiro, e aí um dos motivos que foi, que foi me levantado, foi que no primeiro programa a gente fez o caso, uma matéria sobre o caso ouviu todo mundo, ouviu o médico, ouviu o advogado, ouviu a mãe do esparda, ouviu o esparda, e fez uma base de uma matéria que também entrou no Trading Topics, e a comunidade abraçou a gente, né, assim que saiu o programa, acho que eu não vi, eu não vi uma crítica no programa, então, foi uma parada que, que falou, caramba, acertamos, só que aí quando acabou o programa, o pessoal de cima me mandava, ah, parabéns, o programa ficou animal, que não sei o que, mas a gente não quer mais esse tipo de matéria, no caso do esparda, porque na visão dele tinha sensacionalismo, porque a mãe do esparda chega a chorar no depoimento dela, e eu falei, bom, então tá bom, fazer o que? E aí no programa seguinte, a gente fez mais um programa muito bom, de novo, pega a Trading Topics e a gente faz a matéria com a Eduquim, falando pela primeira vez da quem a gente ter ficado de fora do sistema de franquias, e nisso a gente faz a matéria, escuta ele, a gente tentou falar com a Riot, a Riot não quis posicionar, e quando volta a matéria, o Xande faz um comentário, que eu não vou lembrar qual que é, não lembro se era alguma coisa, porque a Riot tinha anunciado o patrocínio da Oi, alguma coisa assim, e aí acaba o programa, e quando acaba o programa, já toca o meu telefone, o pessoal de cima falando que a gente não poderia ter criticado a Riot, porque a Riot era uma parceira nossa, porque a gente estava fazendo o campeonato, e me manda ir na empresa na manhã seguinte, aí quando ele falou, bom, eu já sei que eu vou rodar, chegou uma conversa de cinco minutos, ele falou, eu argumentei, e eles falaram, não tem como segurar, a gente vai te desligar, eu falei, e aí depois disso, teve o efeito cascata, que eu fui mandando embora, aí as pessoas que continuaram no projeto entenderam que elas não iam ter espaço para fazer o jornalismo que a gente estava querendo, e aí a empresa mandou todo mundo embora, e infelizmente o metagaming ficou pelo caminho, o que eu acho que se a gente tivesse continuado, a gente ia estar fazendo um trabalho absurdo, porque tinha muita gente boa, eu consegui trazer gente que eu não conhecia, e que tinha um potencial absurdo, pessoas que eram estagiárias, a Maria Eduarda Cury, foi um achado, essa menina ainda vai ser um grande nome do jornalismo de esportes, o próprio Koga, que depois virou o monstro que virou do Free Fire, Xande, Barbara e Supremo dispensam apresentações, a Six, que trabalhou comigo, a Nicole, que hoje está no MGG, a Priscila, que também é uma menina que me surpreendeu pra caramba, e está no mercado, então quem quiser contratar uma jornalista absurda, a Priscila está aí, então, se eu esqueci de alguém da equipe, peço desculpa, mas era uma equipe sensacional, eu consegui montar uma equipe absurda, que infelizmente o projeto acabou não indo pra frente, mas esse tempo que eu passei lá e esses dois programas foram inesquecíveis, não só pra mim, mas pra todo mundo que viveu eles. É uma equipe maravilhosa mesmo, e esses dois programas é motivo de orgulho pra caramba, porque foi muito bem entregue, o pessoal na época adorou, uma pena que o programa não existe mais, mas Vida que segue, inclusive Vida seguiu, você recebeu a proposta da Havan Liberty, hoje está então como diretor de esportes na equipe da Havan, eu já queria que você mencionasse então primeiro, como que foi essa proposta da Havan, o recebimento dela, e que você comentasse um pouquinho depois, o que faz, o que você faz hoje como diretor de esportes? Tá, bom, basicamente, me vi desempregado, falei, bom, vamos colocar currículo em tudo quanto é canto, né, e aí, a gente, quando eu fui mandando embora, a gente recebeu muita mensagem de solidariedade no Twitter, né, de várias pessoas, vindo falar com a gente, comigo, e uma das pessoas que prestou solidariedade foi o Lucas, né, que é um dos proprietários da Havan, o Lucas Hang, e ele me mandou uma mensagem e eu respondi, tipo, na brincadeira, porque ele falou, tô de volta no mercado, se precisar de manager, tô na área, e aí, pra minha surpresa, eu tive uma resposta muito aberta dele, falando que eles já tinham pensado em mim, é, pra ir pra Havan, e que ele iria colocar o Samuel pra entrar em contato comigo, falei, bom, o Samuel é o CEO da Havan Liberty, falei, bom, ele deve estar falando aí só por falar, pra minha surpresa, no dia seguinte, o Samuel vem falar comigo, e aí, a gente começa a conversar, as ideias acabam batendo, e, e, acabou dando tudo muito certo, eu recebi, receber, chegar, cheguei a receber propostas, é, de outros lugares, inclusive de times de futebol, tentando entrar no, no esporte, mas, por conta do projeto da Havan, eu senti muito mais firmeza no projeto da Havan, do que esses, desses projetos de, de times de futebol, então, quando chegou a proposta, inclusive a proposta oficial veio no dia do meu aniversário, então, é, a partir daí, entrei na, na Havan, me surpreendi muito com a organização, a gente já ouvia falar coisas boas, mas é um, um negócio que, que só dentro, pra entender o quão profissional essa organização é, é, garanto que não é só uma puxação de saco, mas, na minha primeira reunião, é, assim que eu assumi, dia 4 de janeiro, o Samuel chegou e falou, olha, esse é o seu orçamento pra tal modalidade, esse é o seu orçamento pra tal modalidade, esse é o seu orçamento pra possíveis novas modalidades, e, falei, caramba, tipo, eu tô no sonho, sabe, eu tenho autonomia, eu tenho orçamento, então, é questão de, de trabalhar mesmo, e como a função de diretor de esportes, a primeira, é buscar novas oportunidades, né, tipo, de modalidades, coisas que façam sentido pra organização, e também cuidar da performance, né, dos, dos times que a gente tem, e tá bastante atento nisso, é, fazer também o meio de campo entre o nosso departamento de saúde, que é uma, um dos nossos pilares aí, do projeto Evolve, é, e basicamente é isso, cuidar da performance, entender o que, entender o que tá acontecendo, ver como que a gente pode auxiliar com a organização pros nossos times terem o melhor desempenho possível, e tá sempre atento a oportunidade de mercado, pra tá chegando em novas, é, novas modalidades, oportunidades boas de, às vezes, de mudança de jogador, alguma coisa assim, então, é basicamente, resumindo bastante, o, as minhas funções hoje aqui na, na Van Liberty. Falando mais, então, do, do projeto Evolve, né, da, da Van, que foi anunciado, também, nesse ano, né, bem, algo bem grandioso, bem grande, estrutura, falando em estrutura, né, eles anunciaram aí a construção, né, como a gente viu, da, do complexo, enfim, e uma série de profissionais, também, foram listados ali, de contratações, né, inclusive, mencionando alguns departamentos, departamentos de saúde, né, coisas do tipo, que é muito importante a gente ter no esporte. O que que você pode contar mais desse projeto grande da Van, e como que é o seu envolvimento hoje com ele? Bom, o projeto é, é absurdo, sabe, é, é uma parada que eu não, vi, aqui hoje no Brasil, na dimensão que está sendo feito. É, obviamente que, a gente já tem outras, outras, outras equipes que tem, departamento de saúde, que já tem um game office grande, é, mas o que está sendo feito é algo que, com certeza, vai ser um divisor de águas, da Van Liberty, é, e a minha participação no projeto, como o projeto já foi anunciado, antes de eu chegar, é, a minha participação, no momento, tem sido bem pequena, é, basicamente, o meu maior envolvimento, é nessa coisa de, de estar trazendo o departamento de saúde, atuar, para atuar de uma maneira concisa, e presente, com as nossas lines. Então, o departamento de saúde envolve nutricionista, psicólogo, tem, a gente tem o médico do esporte, tem fisioterapeuta, tem preparador físico, então, é tudo isso, a minha função, até agora, no projeto Evolve, é estar fazendo, esse elo de ligação, entre o departamento de saúde, com as nossas lines, e, são profissionais absurdos, assim, o doutor Ricardo Eide, que é o nosso médico, que trabalha no RB Bragantino, é, a da doutora Anaí Couto, que é a nossa psicóloga, que trabalha no, no São Paulo, futebol clube, é, o Vitão, o God, que todo mundo conhece, fisioterapeuta, que já trabalha no CNB, trabalha na Laude, trabalha em um monte de lugar, é, o Felipe, que é o nosso preparador físico, e a Fernanda, que é a nossa nutricionista, que está fazendo um trabalho absurdo aí, para a gente conseguir identificar algumas coisas, é, e, transformar isso em performance, e está fazendo com que os nossos jogadores consigam, atuar da melhor maneira possível, minimizar risco de lesão, é, ter um preparo físico, para os jogadores treinarem melhor, e performarem melhor, em jogos mais, longos e estressantes, então, tem tudo isso aí, que está envolvido nesse, nesse projeto, e também, obviamente, o, o complexo, que está sendo construído aqui em São Paulo, é, que é, gigantesco, é uma parada que, vai ter, acho que são oito salas de treino, todo o administrativo da, da Van Liberty, vai ser, aqui em São Paulo, é, vai ter o alojamento dos jogadores, com quarto individual, para cada jogador, então, é uma parada que, como eu falei, vai ser um divisor de águas, na, na história da organização. Caraca, quarto individual, para cada jogador, já é um sonho, né, porque, para quem conheceu o esquema de game house, Nossa, inclusive, como eu, eu morei na GH da Red, né, que saudável, que falta, fazer um quarto individual. Então, eu tenho certeza que, a gente tendo isso, na hora de negociar com o jogador, eu acho que, vai ser um ponto muito forte, para o jogador, que preza muito, pela individualidade dele, e a gente vai conseguir proporcionar isso, no nosso, game office, barra, game office, né, porque o alojamento vai ficar em outro lugar, então, é, a prioridade é ser um, um centro de treinamento mesmo, né. Isso, agora falando sobre gerenciar lines, né, você que, falou que trabalhou com 45 jogadores, aí na Red, hoje você também, é, trabalha aí com várias lines de múltiplas modalidades, e está envolvido, né, com essas modalidades todas. Como que é, qual que é esse desafio de, trabalhar com isso, né, avaliar o resultado de cada uma, ficar próximo de cada uma, essa proximidade, você dialoga muito com as comissões técnicas, também, de cada equipe, como que é isso? Então, é, felizmente, as nossas comissões técnicas, hoje, são muito sinceras, e permitem muito que a gente se intrometa com, no melhor sentido da palavra, na performance. Então, hoje no CS, a gente tem o CID, que é o nosso responsável, né, pelo CS, até como um todo, porque ele acaba auxiliando na nossa academy, no CS feminino, é um profissional absurdo, é um cara que eu não conhecia, e trabalho com ele, e cada vez que a gente convive, a gente tem uma troca de informação, tem uma parceria muito legal, a gente está desenvolvendo algumas coisas, para estar acompanhando de perto, a performance em treinos, em campeonatos, a mesma coisa com, com o valorante masculino, com o valorante feminino, e nas modalidades individuais, que não tem, né, tanto, essa questão de coach, a gente se coloca à disposição, para ver o que a gente pode fazer, por exemplo, no Hearthstone, que a gente tem a Nye, que era um pecado, uma jogadora, com os resultados que ela tinha, não ter uma organização, a gente conseguiu trazer, e a gente vê o que a gente pode ajudar, por exemplo, às vezes tem um programa, que, de Hearthstone, que consegue avaliar a porcentagem, de cada deck, é forte contra outro deck, a gente consegue viabilizar isso para ela, mesma coisa para os meninos, do TFT, então a gente consegue trabalhar muito bem isso, e questão de performance é isso, é a gente viabilizar, a gente conseguiu implementar agora, algumas planilhas de treino, que a gente pede para que os nossos treinadores, preencham da melhor forma possível, e da maneira mais sincera possível, para a gente conseguir, ver pelos treinos, o que está acontecendo, e que essas situações podem acabar acontecendo em campeonato, então a gente acaba meio que, tentando prever o que acontece em campeonato, e se acontece algum atrito em treino, ou não está sendo proveitoso o treino, a gente tenta interferir da melhor maneira possível, para que a gente consiga sanar o problema, para que não aconteça nas competições. Justo. Super válido mesmo, e precisa, esse acompanhamento, para que seja cada vez melhor, e evolua cada vez mais. Falando agora em lines femininas, vocês têm line feminina de CS e Valorant, e você mencionou que tem o apoio aí também, a jogadora de Hearthstone, que é a Nai, já quero saber um pouco dessa questão, quais foram os fatores que levaram a Havan investir no cenário feminino, e já dando meus parabéns, que eu gosto de ver organização e investir no cenário feminino, então, o que motivou a organização a ter esse olhar aí, de investimento em jogadoras? Assim que, quando eu estava ainda conversando com o Samuel, para chegar na Liberty, ele já tinha me mostrado o interesse da organização, em entrar no cenário feminino, eu cheguei e consegui viabilizar, essa chegada das modalidades femininas, obviamente com todo o suporte, da diretoria, então, a gente conseguiu trazer um time de CS feminino, conseguiu trazer um time de Valorant feminino, consegui trazer a Nai, do Hearthstone, então, já era um plano da organização, que a gente conseguiu viabilizar, e acho que o ponto principal, principalmente do Valorant, foi a questão da Riot ter permitido com que times da mesma organização pudessem jogar os campeonatos, no caso do VCT, do VCB, aquela coisa toda, com que as meninas consigam participar dessas competições, desses qualifais, e enquanto isso, o time masculino também pode, então, isso facilitou muito a vida, porque às vezes algumas organizações ficam pensando em, pô, se eu tiver um time feminino, ela não pode jogar tal campeonato, então, acaba ficando desse jeito, e, essa mudança da Riot acabou viabilizando bem o nosso projeto, e, em cima disso, conseguimos trazer um time competitivo, que a gente está moldando ele, a gente está conseguindo os resultados que a gente quer, a gente ainda quer chegar muito longe com esse time, e a mesma coisa com o CS feminino, que a gente contratou uma line já experiente, com a AMD, com a Santirinha, com a Regiane, que são nomes bastante fortes aí no cenário, e a gente também está dando todo o apoio aí para elas, para a gente conseguir entender o que mais a gente pode fazer para ajudar, eu nunca tinha trabalhado com lines femininas, então, está sendo um aprendizado para mim também, então, a gente espera continuar ajudando, continuar investindo, porque é muito importante a gente dar essa abertura maior para o cenário feminino aqui no Brasil. Sem dúvida. Falando, então, do Valorant masculino, a equipe vem melhorando bastante, inclusive teve a entrada aí do Hit, que é um menino novo, menino é bom, Mirinha é jovem, e recentemente teve um resultado muito positivo, apesar de ter perdido, fizeram uma série incrível contra a equipe da Gamelanders, e na sequência também acabaram vencendo o 10 League, que era um time também bem forte, vinha com vários nomes muito bons, e queria saber já de você, como que vocês avaliaram essa semana, agora de confronto do VCB, esse momento de final brasileira, inclusive está esperando aí para saber quem vai enfrentar na sequência dessa próxima semana, como que está? Você está confiante que o time pode ir para a Islândia? Bom, quanto ao time, a Havan foi uma das primeiras a investir no Valorant, eles trouxeram o time, já levaram lá para a Brusque, a base do time já está junta, acho que quase oito meses, se não estiver errado, quando eu cheguei, os meninos tinham acabado de se classificar, tinham acabado de voltar do first strike, e aí a gente precisou fazer algumas mudanças, trouxemos a peça do Hit, que é um menino que dispensa apresentações, surgiu como promessa no CS, veio para o Valorant muito forte, e a gente conseguiu trazer ele para cá, e desde que ele chegou, o time deu um step-up muito grande, não só ele, mas também como todo mundo do time, o Missen chegou, o Missen já era muito forte, e hoje é o monstro que é aí, os caras dos HS, o Xion evoluiu muito, que já era um destaque no nosso time, e continua evoluindo, o Pleds, a mesma coisa, o próprio Liasi, que é um menino novo, que a gente trouxe, e está performando cada vez melhor, a gente fez uma série muito pegada, contra a Game Lenders, eu acho que o nosso primeiro mapa, a gente pecou, de não conseguir fechar, acho que o mapa estava na nossa mão, mas acontece, também é a Game Lenders, o MWZ resolveu deitar 30 bonecos, naquele jogo também, aí ficou um pouquinho mais difícil, mas eu tenho plena confiança nesse time, a gente sabe que tem times que são colocados como favoritos, muita gente não acreditava na gente, contra a própria Sleek, mas eu tenho total confiança nos meninos, eu acredito que depois do jogo que a gente fez, contra a Game Lenders, a própria Game Lenders deve ter olhado, e falou, se a gente moscar, a gente vai acabar sendo surpreendido, e agora a gente está esperando o adversário, tenho certeza que o time está treinando muito, os meninos estão se dedicando demais, e eu tenho certeza que se derem bobeira, a gente está vindo forte, para buscar uma dessas vagas para a Islândia. É, é um time que está realmente muito bem, tem muito futuro, e o Hit é um menino tão novo, né gente, 16 anos e senso, é mesmo? 16 anos ou 17? Não, eu acho, eu acredito que ele já fez 18, já fez 18? Acredito que sim, o Liasi tem 16, Ah, o Liasi tem 16? O Liasi tem 16, caraca, são dois moleques novos aí, e é o que eu falei, é um menino que já vinha muito forte, apesar da idade, ele já tem a experiência dele, de ter passado para uma Red Canals, para uma Sharks, para uma Fúria, então é um menino que já vem com experiência, ele somou muito disso para o time, e a gente sabe da qualidade que ele tem, a gente dando ferramenta, e conseguindo moldar ele, eu tenho certeza que ele, se já não está entre os principais jogadores do Brasil, vai figurar entre eles, muito em breve, e eu tenho, e eu espero que figure junto com o nosso time, para a gente colocar o nosso time, entre os principais times do Brasil aí. Bom, é isso, falando então agora sobre, na sua opinião, quais os maiores desafios que você vê hoje, no cenário de esporte, seja na sua profissão, ou até fora disso? Acho que o maior desafio, além da pandemia, que veio e complicou bastante as coisas, eu acho que tem muita empresa, que ainda não olha para o esporte, como uma oportunidade, então a gente acaba vendo muito patrocínio, de marcas como a IperX, Logitech, marcas que já são do meio, vamos dizer assim, mas a gente vê poucas marcas de fora, a gente está tendo bastante aceitação, de outras marcas chegando, mas ainda com um número pequeno, comparado ao potencial que o esporte tem, então ainda acho que falta investimento, para a gente conseguir fazer, coisas que a gente já enxerga, no cenário europeu, no cenário norte-americano, que a gente conseguiu trazer para cá, e acho que também faltam bons profissionais, no cenário, tem uma carência de profissionais, em algumas áreas, acho que tem grandes oportunidades, para quem não teve talento, para seguir como jogador, assim como eu, de, por exemplo, ir para o lado de jornalismo, ir para o lado de assessoria de imprensa, fisioterapeuta, advogado, psicólogo, cara, tem um mar, assim, de oportunidades, designer, social media, tem muita coisa, então, eu acho que, se a pessoa tem esse interesse, de trabalhar no esporte, você seguir nesse caminho, se dedicar, porque precisa de bons profissionais, e se você acaba se destacando, ter uma oportunidade, eu tenho certeza, que é questão de tempo, para você estar, estar no meio, do cenário de esporte eletrônico. Já puxou nesse gancho, então, sobre alguém que quer trabalhar, alguém que se inspira em você, olha para a sua carreira, e fala, pô, você tem uma carreira bacana, queria chegar a ser um dia, um manager, queria chegar a ser um diretor de esportes, que dica que você daria, para alguém que, deseja trabalhar nessa carreira, quem está no esporte, de alguma forma, qual que você acha, que é a forma mais fácil, a forma mais tranquila, de você almejar uma vaga? Acho que, primeiro de tudo, é você, pôr um foco, né, no que você quer, e, além disso, é dar as caras, por exemplo, o meu início, foi, mandando um e-mail, para um cara, que falou que só, iria aceitar jornalistas, e acadêmicos de São Paulo, tipo assim, o não, eu já tinha, sabe, eu mandar o e-mail, ou não, o máximo que acontecer, é levar o não, de fato, e acabou abrindo portas, para mim, então, eu acho que a parada mesmo, é dar as caras, é ir atrás, é, no começo, por mais que eu não concorde muito, é, aquela coisa de trabalhar, por ganhar experiência, é, dependendo do lugar, pode valer a pena, é, eu não aconselho, acho que toda, todo trabalho, tem que ter a sua remuneração, mas, se você acha que, pode agregar para você, em termos de conhecimento, em termos de você, tá entrando, sendo uma porta de entrada, para o cenário, vai em frente, não sou eu, que tem que falar, se é certo ou se é errado, é, mas eu acho que, que o principal conselho, é dar as caras, ter um foco, no que você quer, e correr atrás, e, em cima disso, se, se, se moldar, se profissionalizar, é, buscar, por exemplo, se você quer ser um advogado, ir atrás das pessoas, que já atuam como advogado, no cenário, para buscar mais informações, mesma coisa do manager, conversar com outras pessoas, várias pessoas, vem falar comigo no Twitter, é, para pedir ajuda, para falar, o que eu faço, o que eu, como você começou, eu tento atender, a maioria delas, é, eu já ajudei bastante gente, nesse cenário, de dar um empurrão, de, de, pôr no, no caminho, então, eu sempre que posso, eu consigo responder essas pessoas, então, eu acho que, que é isso, é ir atrás de gente que já é do cenário, gente que você acompanha, tentar conversar, e se você não tiver, é, essa, abertura, não desista, uma hora vai acabar acontecendo, é, mas enquanto você não consegue conversar com alguém, vá buscando conteúdos, vá vendo o que que você pode ajudar, tente ver algum estudo, ou crie algum, algum modelo, de, que você acha que daria certo, e tenta apresentar para alguém, eu acho que são essas, as principais dicas aí, seguir, na, na carreira, que é simplesmente, dar as caras, você vai tomar bastante, não, não desistir com isso, de, do, do seu propósito, porque, uma hora acaba dando certo. já, 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 aproveitando para perguntar também, tem alguma formação, que você acha que seja necessária, ou seja muito boa, para alguém que quer ser um manager, ou não necessariamente, tem, tem alguma coisa que a pessoa, olha, eu não sei o que estudar, Vicenzo, o que que eu posso estudar aí, para me ajudar nessa carreira? Olha, eu acho que, assim, eu sou muito defensor de, de diploma, essas paradas em, em alguns pontos, mas, na questão de manager, principalmente no esporte, não tem uma, um diploma, ah, isso aqui é o ideal, sabe, porque, por exemplo, eu sou jornalista, e acabei trabalhando como manager, acredito que até hoje, eu fiz um bom trabalho como manager, então, eu não tinha base, então, eu aprendi muito na vivência, entendendo como as coisas funcionavam, conversando com os jogadores, vendo o que eu poderia fazer, então, apontar uma, uma faculdade, ah, esse é o estudo para você ser manager, eu acho mais complicado, acho que você pode seguir, nesse caminho, para funcionar, funções que, por exemplo, advogado, fisioterapeuta, essas paradas, e aí, focar em, por exemplo, fisioterapeuta, para esporte, você vai tratar, de gente que fica sentada, muito tempo, gente que fica no computador, gente que fica em celular, e aí, você pode, fechar o seu foco nisso, agora, para funções, tipo, como manager, eu não, não tenho, ah, esse curso é direcionado, vai para, para esse lado, eu acho que é muito mais, na questão de vivência, que você acaba aprendendo, e tendo, e adquirindo conhecimento, e, às vezes, você pode ler algumas coisas, que pode te, te auxiliar, que é, por exemplo, questão de performance, questão de gestão de pessoas, é, eu acho que nisso, você pode buscar, é, coisas que podem te auxiliar, na sua carreira, mas uma formação mesmo, para a função de manager, eu, acho, difícil de apontar. Tá certo. Falando, então, agora, enfim, sobre, sobre os planos, né, da Avon Libet para 2021, o que você pode, contar para a gente aí, o que que vem pela frente, eu sei que é um ano difícil ainda, por conta da pandemia, né, pandemia que não acabou, mas o que que dá para falar sobre 2021 da Avon Libet? Bom, é, eu acho que, acho não, como eu falei, a gente tem, se tudo der certo, a gente quer fazer com que o, o, esse office fique pronto, é, mas até lá, a gente quer trabalhar da melhor maneira possível, é, para o, para o meu lado, focar mais em performance, aprender mais, em como, eu posso auxiliar os, os nossos profissionais, os nossos jogadores, nisso, é, a gente está atento com possibilidade de entradas em novas modalidades, é, um, uma vontade da, da Avon Libet, então, acho que para esse ano a gente ainda consegue, é, trazer novas modalidades, e, basicamente, é fazer com que a organização cresça, porque eu acredito que, todo esse, esse profissionalismo, como a Avon Libet trata as coisas, toda a estrutura que ela oferece, ela ainda não é tão valorizada, por outros locais, outros, até veículos de imprensa, que olham para a Avon, e não dão tanto destaque para a Avon, é, eu acho que, que a nossa grande meta, aí, é se transformar numa, uma organização referência, e eu tenho certeza, a gente está no caminho para, para conquistar isso. É isso, então, para a gente poder encerrar, vamos de perguntas do público, e, ó, o Pedro, lá no Twitter, mandou o seguinte, com essa rotina de lidar com várias modalidades, em números campeonatos, e atletas, você tem alguma história, de perrengue, alguma história engraçada, para contar para a gente? E aí, Vicenço? Deve ter, hein? Deve ter um monte de coisa. Tem algumas. Bom, tem desde, jogador que, a gente ia jogar o campeonato, aí, tem que levar fone in-ear, para o campeonato, chega na hora do campeonato, cadê o fone? Esqueceu na GH. Aí, lá vai o manager correr, tentar achar alguém, para ir buscar outra. Tem jogador que teve briga, não, obviamente, via de fato, mas, jogador que comia a comida dos outros na GH, que dava muita treta isso, inclusive eu, os meus jogadores na Red, furtavam a minha coca, e deixavam extremamente pistola, pistola, que é mais, o que eu posso falar, sem expor ninguém. Tem jogador que, acaba dormindo demais, e acaba tomando várias multinhas aí, por não conseguir acordar no horário. tem jogador que não sabe pegar metrô, que só anda de Uber, e, às vezes, manda mensagem, pô, Vicenzo, estou em tal lugar, o que eu faço agora? Mas, deixa eu pensar numa história mais, cômica, que aconteceu, eu acho que, o que mais me pega, acho que era o relacionamento que eu tinha com os, com os meninos do CS, que, a gente tinha uma mesa de pingue-pongue, na GH da Red, e a gente acabava jogando todo mundo junto, e quem perdia de zero, passava embaixo da mesa, e nisso a gente fazia lendas, né, do CS, como NAC, FNX, passava embaixo da mesa, e a gente acabava, se divertindo muito, ah, essa é uma ótima, lembrei. Tem um certo treinador, que, ele descobriu, na época, que o iFood, toda vez que você criava uma conta, você ganhava 10 reais de bônus, né, de, para usar da melhor forma possível, vamos dizer assim, na época que o iFood ainda não pedia, CPF, para criar contas novas. A partir daí, a gente, ah, beleza, 10 reais, você pede no desconto de uma pizza, alguma parada assim, mas, esse cidadão, ele achou uma pizzaria que vende um pedaço da pizza, não vende a pizza inteira, e o pedaço da pizza era tipo 8 reais. Então, o que que ele fazia? Ele estava com fome, ele criava uma conta, pedia isso, e ia entregar. E aí, a notícia se espalhou, e, todo mundo da GH estava fazendo isso. Então, tinha momentos que a gente ia lá para fora, e tinha, sei lá, cinco motoboys chegando junto. E assim, todo mundo da, fulano de tal, fulano, e assim, saía de graça a parada. Até que, e nisso, a GH da Red era do lado de uma escolinha. Escolinha de, acho que até cinco anos, alguma parada assim. E começou, e como chegava muito motoqueiro, chegou numa hora que uma das mães, começou a achar que ali, onde a gente estava, era um local de venda de drogas. Porque chegava muito motoboy, e era um fluxo muito grande. Entrava a gente, saia a gente, entrava a gente, saia a gente, e até que uma dessas coisas... Que coisa estranha, né? É, que ficou, mano, isso aí está estranho, isso aí é, é, é droga que está rolando, e tudo mais. Até que a nossa, tinha uma, acho que a esposa de um dos, dos sócios da Red, eu acho que a esposa do tio do Corradini, tinha a filhinha trabalhando lá. E essa história chegou para ela, no grupo das mães do WhatsApp. E aí a obra falou, gente, calma, está tudo certo, ali é um centro de treinamento, mora muita gente ali, por isso que tem tudo isso. Mas até, explicar o que era, rolou, acho que por uma semana, mais ou menos, que ali era um tipo, uma boca de fumo, porque o fluxo de motoqueiros, graças a esse treinador aí, era muito alto, de gente pedindo, porque ele era assim, ah, estou com uma fominha da tarde, vou pedir comida. Ah, estou, quero comprar uma coca. Ele, ele achou um lugar, que a coca, dois litros, era dez reais, e não tinha taxa de entrega. Nossa, ele simplesmente ficava mandando o cara chegar lá, e é isso, e chegava a coca dois litros para ele o tempo inteiro. Não vou falar que não me aproveitei disso também, porque coca, gostamos muito, mas esse cidadão aí estava de parabéns, ele, acho que a cada, toda vez que tocava uma campainha, de dez vezes que tocavam, oito era para esse cidadão. Em algum momento acabou essa graça aí, hoje em dia dá para fazer isso? Infelizmente, não, não dá. Não dá. Eu acredito que não foi por falta de tentativa dele não, mas ele é o cara que assim, a gente chegava, mano, quero comer uma pizza, ele indicava a pizzaria. Quero comer carne, ele indicava o lugar. Ele era o cara que manjava de iFood, de, de, iFood, Rappi e Uber Eats, ele sabia de tudo. Tinha promoção, era conversar com ele, que ele mandava, mandava brava. Olha só a coisa boa de trabalhar com alguém assim, né? Sempre bom. Bom era, o problema era na hora de dormir, né? Que você está lá dormindo e não para de tocar a campainha. Que como eu sou um senhor mais velho, comparado com os meninos, eu ia dormir lá meia-noite, tranquilinho, os meninos iam dormir duas, três da manhã, aí pediam comida. E aí a tocação de interfone, como as salas de treinamento da Red ficavam no andar de baixo, às vezes ninguém ouvia, então o cara ficava malhando o dedo lá no interfone até alguém aparecer. Então você imagina, às vezes que acordei para xingar gente, aí eu acordo um pouco puto, né? Eu já sou puto naturalmente. Acordo mais puto ainda, imagina como eu descia no centro, lá na sala de treinamento, para falar, e aí, ninguém vai simplesmente atender essa merda? e aí eles iam lá e acabava dando bom, no final das contas. É, muito bom. Deve ter cada história, né? Mas daria um livro, um filme. Tem umas histórias que não dá para falar aqui. Tem histórias que não dá para falar e tem histórias que, assim, se for começar a falar, Vicenzo, vai até amanhã, vai até semana que vem. Então, cara, esse é o Vicenzo, prazer conhecer você. Eu ainda penso, eu ainda penso, se eu sair do esporte em algum momento, eu ainda penso em escrever um livro com as histórias que eu conheço. Ixi! Sem, obviamente, expor, mas colocar de nomes. É, por exemplo, FNX. Não vou falar dele, mas posso virar e falar de um cara que era seis vezes campeão mundial. Não vou estar citando o nome, mas o povo vai entender. Dá uma indireta ali, uma indireta meio direta. É, a gente joga aí pra evitar processo também, mas eu tenho o pensamento de fazer isso e vamos ver se eu consigo tirar do papel um dia. Nossa, fazer esse livro é fazer sucesso, hein, pessoal? É gostar muito. Porque, né, tudo que a galera quer saber é bastidores, histórias, então Vicenzo é o cara que tem muita coisa pra contar. Mas estamos chegando ao fim do programa, foi um prazer conhecer um pouco mais de você, você que, né, já é meu conhecido, meu amigo de longa data, mas o pessoal de casa também queria saber, então espero que tenham conseguido, né, conhecer bastante de você. Vicenzo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite então queria que você se despedisse do pessoal que acompanhou, enfim. Bom, eu que agradeço o convite, espero que o pessoal que tem acompanhado fique sabendo um pouco mais da minha trajetória, de como funciona o trabalho de manager, jornalista, diretor de esportes. Quem tiver interesse em atuar nessa área e eu puder ajudar de alguma forma, as minhas redes sociais, principalmente o Twitter, que é o que eu acompanho mais estão aqui, simplesmente mandem DM, às vezes ela acaba indo para solicitação de mensagem e eu demoro para responder, mas uma hora eu acabo respondendo, consigo trocar ideia, dar um aconselhamento ou outro, então estou à disposição e é isso, obrigado, torçam pela Pan Liberty, apoiem os meninos, principalmente agora no Valorant que está, estamos aí num campeonato super importante e eu tenho certeza que os meninos estão se dedicando muito e vai dar bom, vamos surpreender muita gente aí. É isso aí, vocês vão, muito obrigada mais uma vez, uma boa noite para você e você, pessoal de casa que acompanha até agora, uma boa noite para você também, espero que vocês tenham gostado do programa, para quem perdeu, chegou tarde, acabou, pô Lédia, acabei de abrir, não consegui acompanhar, fica tranquilo que a gente posta lá no YouTube então para você poder acompanhar o programa na íntegra, a Game & Culture posta lá no YouTube, tá certo? Então fiquem de olho nas redes sociais que eles avisam, entrou o programa no YouTube, arroba Game & Culture BR, todas as redes sociais, sigam lá e fiquem esperando aí também para saber quem vai ser o convidado na semana que vem, que eu também estou curiosa, mas a gente sempre anuncia antes para vocês ficarem ligados, então terça que vem, às 8 horas, estamos aqui de volta com mais Pro Talks e é isso, pessoal, pelo apoio ao programa, um beijo para todo mundo, tchau, tchau!